Ah, mais por hoje, mais por hoje. Nossa, melhor coisa. É daqui, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí daqui. Oi, preciosas, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Preciosa, hoje a gente tomou café, fiz um cafezinho logo cedo que eu acordei. E aí a gente dormiu um pouco tarde, sabe? O Ney já foi pro trabalho dele, o meu cabelo tá o odoborogodó. Eu preciso lavar hoje o meu cabelo. E hoje eu não consegui nem acordar cedo pra ir pra rua dar uma andadinha, né? Dar uma corridinha, porque eu tinha me prometido isso ontem à noite. E eu tento fazer isso pelo menos umas três vezes na semana. Enfim, tenho roupas pra guardar, muitas roupas pra guardar. Tenho roupa no varal pra recolher e dobrar. E eu vou fazer algumas coisas agora pra gente comer. Eu acho, eu acho, Beste, que eu vou fazer um pão e um bolinho. Tô louca de vontade de comer um bolo de coco gelado. E também fazer bolo de fubá. Enfim, vou fazer, vou cozinhar ali um pouquinho. Ney já foi trabalhar. E eu não sei se a minha mãe vai vir aqui hoje. Eu acho que ela vai vir, porque ontem ela foi comprar um presente pra Clarice. Um presente que, eu não sei o que é, que ela não me falou. Ela disse que não é boneca. Disse que queria dar alguma coisa diferente. Que a Pérola falou que era melhor dar alguma coisa diferente. E a Clarice quer muito um patins. Só que ela falou que o patins ela não conseguia comprar agora. Então, assim, eu ainda vou comprar um presente pra Clarice. Eu vou ver o que eu vou comprar, né? Mais pra frente, nos próximos dias. Mas aí, bora, de rotina hoje? Comigo? Porque assim, preciosa, tem bastante coisa pra fazer. Eu vou começar pela comida, porque enquanto vai ficando lá no forno as coisas, eu vou agilizando o restante que falta. Pra eu colocar a casa em ordem e começar a semana bem, né? Porque eu dei banho no Gael, lavei o cabelinho dele e tal. Agora falta a melodia, a Clarice e a Jade. Só que eu vou deixar pra dar o banho daqui a pouco. Depois que eu fizer a comida e organizar o principal, sabe? É isso. Bora comigo de rotina. Uma rotina simples de dona de casa. Uma rotina de uma pessoa caseira. Porque eu tô doida pra passear, doida pra sair. Mas não vai ser agora. Eu preciso me planejar pra isso. Porque o meu cérebro tá pedindo um passeio. E também um cuidado, porque a minha unha tá horrível. Horrível. Melhor coisa do mundo é você dormir com a casa limpa. Nossa, melhor coisa. A minha geladeira tá toda bagunçada. Eu quero limpar ela hoje, sabe? Não que ela esteja suja. Ela só tá desorganizada. Eu preciso limpar ela. Aí tem arroz e feijão. Eu só entrei pra ver isso. Se tinha arroz e feijão pronto. E ver o que eu ia fazer de mistura. Ali é um copo com leite. Que ontem à noite a Jade pediu leite. Aí eu fiz pra ela. Só que aí ela dormiu. E eu não dei o leite pra minha bichinha. Ó. Aí eu só cobri aqui, entendeu? Porque aí ela pegou no sono e eu não dei pra ela. Dá pra descongelar carne no micro-ondas. Então, eu acho que eu vou... Eu vou fazer um bolinho. Deixa eu ver aqui. Tem massa de bolo? Só tem uma massa de bolo de coco? Será? Ah, não. Que bom. Tem duas. Minha mãe trouxe. Essas duas massas de bolo aqui. Prontas. Que é sabor de coco. E eu não sei se eu faço uma só e faço de coco. Acho que eu vou fazer uma só. Será? Ali tem de chocolate? Ah, não. Acho que eu vou fazer logo as duas, vai. Tá bom. Acho que eu vou fazer também um bolinho de fubá. Aqui tem o fubá. Ou não? Ah, não. Aqui é farelo de coisinha. Vou deixar já o fogo ligado. Porque aqui tem que segurar. Vamos ver se eu consigo. Coloquei pra descongelar três, quatro minutinhos. O carne moída. Porque acho que a carne moída vai com tudo. É prático. E aí eu coloquei pra descongelar. Já tá quase pronto. Será que deu? Porque você coloca às vezes assim no micro-ondas e começa a cozinhar, sabe? Ainda não. Tem parte que tá boa aqui, mas tem parte que tá no meio que tá bem boa ainda. Vou pôr mais. Ô, preciosa, deixa eu falar. Tá vendo aquela marquinha ali, ó? Preta aqui e aqui? Você acredita que eu fui inventar de colocar uma colher cheia de chocolate? O chocolate tava grudado na colher. Eu tava fazendo recheio, né? E aí eu deixei a colher de lado e ficou cheia de chocolate a colher. Aí eu falei, ah, como a colher é de plástico, vou colocar aqui dentro do meu micro-ondas pra derreter esse chocolate aqui, né? E aí coloquei a colher aqui dentro e fechei o micro-ondas. Não deu nem dois segundos. Fez um barulho de... Parecia que tinha um raio aqui dentro. Fez um raio aqui assim de luz. Aí eu corri, abri aqui, na hora que eu abri ali, coisou, tá vendo, ó? Parece que tipo arranhou, ó, queimou o raio. O raio queimou ali, ó. E aí não sai, ó. Não sai, ó. É grudado, tá grudado, ó. Não sai. Não é que tá grudado, é que machucou mesmo. Aqui, ó, fez um buraco, ó. Aqui fez um buraco. Enfim, isso foi bem no comecinho quando eu comprei o micro-ondas, ó. Não tem nem mais nenhum outro lugar a mancha. Só ali. Vou te mostrar por que que aconteceu isso. A colher que eu coloquei lá e não pensei na hora. Essa colher aqui, ó. Ela é de plástico, né? Só que aí eu esqueci desse pequeno grande detalhe. Aqui ela não é de plástico. E como o meu micro-ondas é grande, coube a colher lá dentro. E tava cheio de chocolate. Aí eu pensei, vou fazer isso e tal, né? Menina. É que tava endurecido o chocolate nela. E tava cheio de chocolate. Porque ela é funda. Tava cheio de chocolate aqui. Enfim. Por causa do cabo. E eu que tinha acabado de comprar o micro-ondas, já fiquei fudida. Falei, ai, mas não. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Mas enfim, agora eu vou fazer o bolo e o pão, né? Só que, nossa, eu tô tão entrando tudo ao mesmo tempo. Eu quero bolo de fubá. Eu quero bolo de coco gelado. E eu quero fazer o pão. E eu quero fazer tudo. Enquanto a comida não ficar pronta, eu vou dar um pouquinho de sucrilhos pra eles com o iogurte. Porque aí eles comem. Enquanto isso eu vou fazendo as coisas aqui. Relaxa. Eu tô relaxada, Nuna. Uma preciosa lá no meu Instagram falou assim, que isso aqui, preciosa, saco de lixo, ó. Eu abri ele aqui, deixei aqui, porque eu gosto de ter um lixinho pra colocar as cascas de ovo e tudo mais. Ó, ele comprou um coco, porque eu tava com vontade de fazer bolo de coco molhado. E também porque eu queria fazer aquele bolo de flocão. Que usa o flocão, que é o flocão de cuis-cuis. Nossa, eu acho que deve ficar uma delícia. Nunca comi. Mas eu queria fazer. Aí, eu vi uma preciosa, ela me mandou mensagem no direct falando. E também, inclusive, eu acho que é a mesma. Ela sempre comenta aqui, que ela faz essas massas aqui de bolo pronta. Ela fala que faz essas massas de bolo pronta. Ou com suco de laranja, que fica uma delícia. Ou com água mesmo. E não coloca nem leite e nem ovo. Aí, tudo bem. Eu fiquei pensando assim, cara, eu vou testar, eu vou testar. Nunca testo. Não vou testar agora, hoje, de novo. Porque eu não quero que dê errado. Eu quero um bolo de coco gelado super macio. E essa massa é garantia de que o bolo fica bom. Eu gosto dessa marca aqui de massa de bolo pronta. Todos os sabores. Mas, na minha opinião, eu não sei porquê. A de coco é o que fica, assim, mais macio. Entendeu? O bolo mais fofinho. Mãe. Oi, meu amor. Eu vou papar? Sim, mamãe vai fazer o bolo, tá? E papá. Tá bom. Ó, você quer sucrilhos? Com danone? Você quer? Cadê? Fugiu. Não quis o sucrilhos com danone, preciosa. Mas eu vi um cara falando que... Eu tô chocada com essa informação. Presta atenção. Ele falou que essa massa de coisa pronta, ela foi feita pra você fazer ela realmente sem nada. Tipo, aqui já tem tudo que você precisa. Você não precisa colocar nem ovo. E não precisa colocar leite e nem água, que é o caso que eu uso. Porque o povo ficava chocado comigo porque eu usava água em vez de leite. E ficava assim, nossa, mas você usa água, não dá problema. Nunca deu. Nunca deu. Só que... Gente, tá tudo bem aí? Aham. Ufa. Então, Beste, o que acontece? Esse... Essa massa aqui não precisa. Ele falou que isso daqui vem perfeito pra você fazer. Só coloca água ou suco. Tem que pôr um líquido, né? Mexer e pôr no forno. Não precisa colocar mais nada. Porque tá tudo aqui. Já tá pronta a minha carne moída, né? E aí ele falou que a necessidade de colocar leite, ovo, foi para as donas de casa de antigamente que queriam se sentir participando da receita. Não fazendo uma coisa pronta. Porque hoje em dia, quanto mais pronto, melhor pra gente na correria. Mas antigamente, a mulher não tinha muitos direitos. Inclusive, pra trabalhar fora de casa, era difícil. Ela conseguia um emprego e tudo mais. Então, ela queria ser uma boa dona de casa prendada. Ela não aceitava que isso daqui poderia facilitar a vida dela. Eu fiquei tipo... Entendeu? E aí ele falou que é isso. Mas que, na verdade, realmente não precisa. E aí tinha uma enxurrada de comentários falando que, assim, é verdade. Porque eu faço e não... Eu fiquei tipo assim... Porque eu não ouvi a minha preciosa, a minha Beste antes. Eu só tenho uma amiga inteligente. Entendeu? E é isso. Só que hoje eu vou fazer do jeito errado ou do jeito certo. Enfim. Porque hoje eu não quero que dê ruim. Só por isso. Mas o próximo, eu garanto que eu vou fazer esse teste aí. E vai dar bom. Amém. Posso ouvir uma amém, irmã? Amém. Se você já fez assim, me conta. Se você faz assim, sem pôr nada, só... Me conta. Ela falou assim, ó. A única diferença é que fica um pouquinho mais esfareladinho. Mas, enfim. E também vi uma nutricionista falando que quando você coloca ovo e leite numa receita, por exemplo, de bolo... Os nutrientes se preservam aqui dentro do bolo quando você vai comer. Entendeu? Então, não pense que você tá perdendo ovo. Não. Você está adicionando proteína, vitaminas. Não todas, porque, né? Ele vai pro forno. Mas a maioria continua. A nutricionista que me contou. E a Jade, ela tá chatinha. Ela tá reclamando de duvido. Então, eu vou dar um remedinho pra ela. O que foi, meu vinguinho? O que foi? É um leite. Você tem leite? Tá bom. Mamãe dá leite pra você. Pausa pra fazer um copo de leite pra ela. Não, mamãe. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou tirar o bebê da mesma hora que eu tirar. Tá leite? Tá doida, menina? Tá doida, menina? Tá doida, menina. Você tá grata, Daniela? Sim, menina. Mostra aqui pra preciosas. É preciosas. Olha preciosas. Que barrigão lindo. Tá bom. Muita calma nessa hora. Eu não estava preparada para isso, mas, aparentemente, Acabou o gás. Não. O que eu vou fazer? As minhas coisinhas gostosas. Não. Acabou o meu gás. Estou untando as formas com esperança de que eu encontre um lugar pra comprar gás. Agora pra comprar, porque hoje é domingo. E aí, eu vou untar com farinha ali, ó. Caiu a farinha. Que eu untei as outras formas. Agora eu vou untar essa daqui com chocolate. Mas primeiro eu vou ver, ó. Farinha. Essa. E essa daqui, ó. Farinha. Que aí eu vou fazer, assim, ó. Nessa daqui, ó. É uma forma bem velha essa daqui. Muito, muito velha. Tá passando de geração em geração na minha família. Juro. É verdade. E eu uso ela pra fazer banho-maria. Então, eu vou untar outra. Mas antes, o Gael tá me chamando pra ver o quarto. Que ele disse que arrumou. Ele disse que arrumou o quarto dele. Coloquei a Jade ali, ó. Minha bichinha. Cobri ela. Porque ela tava arrepiada de frio. Minha bichinha não tá tão bem assim. Eu dei um remedinho pra ela. Só faltou dobrar, né, filho? O cobertor. O seu cobertor e o cobertor da Clarice. Porque vocês não vão deitar agora. Eu deixo assim, porque vocês vão deitar. E o que é aquilo ali? Aquilo ali tá dobrado? Ou tá muqueado? Eu tinha dobrado. Eu tinha colocado aqui, ó. E fez esse par. E tinha saído aqui. Aí desdobrou. Então, você dobra de novo, tá? Dobra esse e dobra aqueles dois ali, por gentileza, tá? Obrigado de nada. Pode dobrar, filho. Só deixa assim na hora de dormir mesmo. Ah, e você não arrumou sua cômoda? É. Você sempre deixa sua cômoda aí. O Gael, ele arruma. Peço pra ele arrumar, ele arruma. E ele sempre deixa as coisas ali em cima. O que, meu amor? Ela quer que eu faça um... Coitada da Ninem. Já nasceu? Já untei todas as formas, preciosa. Se o Ney... Quer passar? Não. Cuidado. Se o Ney não... É... Pediu gás... Já tô aqui pensando. Tem arroz e feijão pronto. Eu esquento no micro-ondas. E aí eu pego a airfryer e faço almôndega. Sabe? Tipo almôndega assim, na airfryer. Pronto, tá resolvido. Enquanto eu não posso fazer o pão e o bolo. Vamos estender roupa. Acabou meu... Gás. Gás e acabou meu sabão em pó. Então eu queria poder lavar mais roupa agora, mas eu não vou. Porque tô sempre sabão em pó. E preciso comprar. Até pensei em comprar ali no mercado, mas eu esqueci. Tô bem esquecendo. Acho que já fechou. Tchau. 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 A minha situação é essa. A minha situação atual é essa. Aí veio o moço pegar o gás porque ele fica com vergonha. Ui, calma já vem. Fica com minha vergonha. Menino super novo. Super bonito. Ainda bem que eu sou casada. Porque, sinceramente, quando eu acho a pessoa bonita, eu fico com mais vergonha de estar nesse estado. Na hora que eu abri a porta, eu senti que ele levou até um susto. Vou colocar aqui. Vamos ver, será que eu tô com isso aqui? Acho que tô. Coloquei em cima do suporte que tem rodinha. Que aí dá pra arrastar, ó. Minha galinha. Minha... Ai, agora que são elas, porque eu coloco com medo o registro no gás, viu? Tudo certo, fiz o teste ali da espuma. Então, vamos começar a fazer nosso bolo. E essa receita que você tá vendo aí, eu peguei lá do site da Ana Maria Braga. E esse bolo de fubá fica perfeito, eu já fiz antes. Vale muito a pena. A única diferença é que ele baixa no liquidificador os líquidos. E eu faço tudo na mão mesmo. Eu pego uma colher de pau e a bacia, coloco todos os líquidos primeiro. Depois eu vou lá e pego as farinhas e vou colocando. Por último, eu coloco o fermento. Fica muito bom, vale muito a pena fazer. Vou deixar a receita aqui embaixo no box de informação. E também vou deixar a receita, o link do site e também a receita certinha. Eu bato na mão, preciosa. E mesmo ficando uns pedacinhos assim, dá muito certo. Essa massa fica muito fofinha, vale muito a pena. Se você colocar goiabada, então, meu Deus, fica mais gostoso ainda. E não fica enjoativo. Então, vale a pena você fazer. Eu faço tudo aí no pote, preciosa. Tudo no pote. Eu não bato nada no liquidificador. E mesmo assim, dá certo. Agora, vamos fazer o pão. A receita que eu vou te passar aqui, ela é uma receita pra um pãozinho só. Eu sempre faço a receita vezes três, tá? Pra ser bem grande. Esse meu medidor tem 1,25 ml. Só que você precisa de 350 ml de leite. Por isso, eu coloquei dois coraçõezinhos. E agora, tu vai botar o ovo. Tô brincando. Botar não, que você não é galinha. Você não é amiga do seu marido, não é mesmo? Agora, vamos colocar três colheres de sopa de açúcar. E uma colher rasa de chá de sal. Como eu não tenho margarina, eu vou usar o óleo de soja no lugar. Mas aí, você coloca duas colheres de sopa de margarina, tá bom? Um pacotinho de fermento biológico seco. Eu vou usar três, porque eu fiz a receita vezes três, preciosa. Mas a receita certinha tá aqui embaixo no box de informação. Mistura e depois eu coloco a farinha. E você acredita que eu não tinha farinha suficiente? A massa ficou um pouquinho mais mole do que o normal. São três xícaras de farinha de trigo. Eu acho que vai dar certo, né? Mas vamos ver se vai dar certo mesmo, ficando molinha assim como ficou. Fiz aqui uma carne moída, olha, preciosa. Acabou de ficar pronta. Tá quentinha. Vou colocar comida pras crianças agora. Micro-ondas. Já esquentou. Pela hora, preciosa. Tô achando que a minha mãe não vai vir não, viu? Quente, quente. Tô achando que a minha mãe não vai vir não, porque... Senão ela vai ficar aqui pouco tempo. Ela tem que trabalhar. Então ela não vai sair daqui muito tarde, né? Mas eu vou pôr a comida pra eles. Vamos comer. E depois, então... Veremos se deu certo. Coloquei o papá pros meus pequenininhos. Dei a comidinha pra eles comerem, pra ser ousa. E a Jade sempre come sozinha. Mas como ela tá chatinha, ela não queria comer. Então eu tive que dar na boca dela. Pra ela conseguir comer. Mas não foi fácil não, viu? Eu ficava só ali, sabe? Nos bregudegos, nas brincadeiras, assim. Na distração, né? No amorzinho. Ai, que linda! Olha o aviãozinho! Uau! Assim. E aí, de assim em assim, com muita paciência, muito amor e carinho. Eu fiz ela comer. E ela comeu tudo. Pra quem não queria comer, ela comeu tudo. Pra você ver, né? E aí, eu prefiro dar pra ela do que ela ficar sem comer comida. Porque depois ela vai querer comer uma besteirinha. E tem que comer depois da comida saudável, né? E aí, eu resolvi também bater um suquinho. Eu sou viciada em suco de morango com laranja. Ou morango com limão. Aí, é morango com limão. Porque eu tô sem laranja em casa. Ai, nossa! Fica muito delícia. E esse copo de cerveja? Ninguém bebe aqui não, tá? Parece que bebe, mas não bebe não. Foi o Ney que trouxe do trabalho dele, porque ele disse que um patrão dele ia jogar fora. Aí, eu vou fazer o recheio pro bolo. Eu coloquei leite condensado, uma caixinha. Aí, na caixinha, eu coloquei leite integral, a mesma quantidade do leite condensado. E uma colher rasa de maisena, sabe? Amido de milho. Uma colherzinha rasa. Eu resolvi colocar coco pra misturar. Levei pro fogo e fiquei mexendo a vida toda. E assim, fica pronto rapidinho. Então, não pode parar de mexer. Preciosa, tá pronto aqui o nosso bolo de fubá, o nosso bolo de coco e também o recheio já pronto também ali. Só o pão que ainda tá no forno. Tomara que dê certo. E vou tomar banho, tá, minha vida? E aí, esse daqui eu queria muito ter uma goiabada pra pôr aqui, mas não tem. Então, ele vai ficar sem nada. Esse daqui que é o de coco molhado, qual é a minha ideia? Eu vou abrir ele no meio. Assim que eu abrir ele no meio, eu vou colocar esse recheio no meio. Então, eu quero que ele fique bem durinho, esse recheio, pra aguentar firme. Depois, eu vou molhar. Vou jogar aqui leite condensado misturado com leite. E depois eu jogo um pouquinho de coco em cima pra enfeitar. Coloco na geladeira. E esse vai ser meu bolo gelado. Depois que eu fiz esse creme aqui, que eu amo esse creme, acho delicioso. Mas eu acho que pra cá seria bem melhor um beijinho de recheio no meio, porque eu quero um bolo assim, mais sobremesa, mais gordinho, entendeu? E esse assim, sem recheio, pra tomar café. Eu achando que não tava pronto o pão. Vim ver. Olha só. Ai. E agora onde eu coloco? Ficou melhor do que isso, né? Já tava quase queimando, ó. Esse lado aqui queimou, não sei porquê. Ô, filho, ajuda aqui a mamãe. Tira aquele... Esse fio daí do caminho. Não, do outro lado. Você vai se queimar. Cuidado. Joga pra lá. Joga. Porque a mamãe tava carregando o celular. Nossa, que quente. Não cresceu tanto que deveria ter crescido. Ele cresce bem mais. Mas é porque eu realmente não percebi a farinha. A questão da farinha. Mas ele ficou bem, bem fofinho, ó. Tá com um cheirinho delicioso de pão. Então, assim, deu certo. Entendeu? E ele até que cresceu, sim. Eu achei que ele não fosse crescer. Porque eu deixei ele descansando um pouquinho. E ele não precisou quase nada no descanso. Aí eu falei, ah, eu vou colocar no forno, seja o que Deus quiser. E aí eu coloquei no forno. Porque eu não tinha farinha mais. Minha farinha tinha acabado. E pra mim tinha dois pacotes de farinha. Mas tinha só um e eu já tinha usado um pouquinho da farinha. Essa receita aqui, desse tamanho. Aliás, era pra dar um pãozão, assim, até aqui em cima. Mas aqui tem três receitas preciosas. Porque eu sempre faço esse pãozinho até quatro vezes. Porque as crianças amam. O papai ama. Então eu gosto sempre de fazer a mais. E aí eu vou cortar agora o bolo. Vou abrir o bolo no meio. É que eu vou começar a dar banho nas crianças. Tem que pentear cabelo de todo mundo. Menos o galco gal já foi. Passar pente fino na cabecinha delas. Fazer um penteadinho bonitinho. E aí eu já vou começar agora. Porque se elas vão dormir de cabelo molhado. Eu não gosto. Então eu vou dar um banho. Já vou esperar o cabelo secar e fazer o penteado. Aí eu vou abrir e vou colocar na geladeira. Finalizo a culinária de hoje, tá bom? Ana Maria Braga. Ô meninas, não repitam esse processo em casa, tá bom? Vocês coloquem em cima da mesa, em cima da pia, certinho. Corta tudo bonitinho, entendeu? Porque é arriscado você cair com esse bolo no chão, entendeu? E ainda se machucar. Então você se poupe, nos poupe e poupe, tá bom? Faça as coisas direito, igual gente, decente. Como diz minha mãe, preguiçoso, trabalha duas vezes. Mas deu certo, viu? Deu certo, viu? Bem, aí eu molhei o bolo com leite condensado e leite. Como tinha pouco leite na minha caixinha, eu já coloquei direto, sacudi, sacudi, sacudi. E fui lá e molhei o bolo, né? Mas aí assim, molhei bem a parte de baixo. Mas fiquei com medo do recheio se dissolver inteiro. Porque eu queria que o recheio ficasse ali no lugar dele, né? Eu molhei com um pouco de medo depois a parte de cima. Então ficou a parte de cima menos molhada. Mas deu bom, viu? O recheio ficou firmezinho, deu certinho. No final desse vlog, você verá. Pra você não achar que eu sou coisa pouca. Porque eu sou uma moça prendada. Só não me faz de trouxa, não. Porque eu mostro, eu ponho a receita. Eu falo o que eu tô fazendo. Eu passo todas as receitas, todas as coisas pra você. Você deixa meu coração nos comentários. Deixa o seu like. E faz também na sua casa. Não vem dar uma desoiuda aqui, falando que tá com vontade. Porque se cair no chão o meu bolo, eu sei que foi seu zóio grande que fez isso acontecer. Então você faz na sua casa. Porque você sabe fazer. Eu tô ensinando pra você como é que você faz. Eu, querida. Não me faz de besta, não. Aí eu molhei a parte de cima com dó. Com medo de ficar muito molhado e meu recheio sumir. O que não aconteceu. E como sobrou um pouquinho de leite condensado, joguei por cima. Faz mal pra ninguém, não, né? Desperdício não pode, amiga. Depois eu joguei o coco pra enfeitar e vai pra geladeira. Agora vamos cuidar das crianças. Pra elas dormirem limpinhas. Porque bagunçaram o dia inteiro. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? É um passarinho, ó. Olha, vamos, babãe. Vem. Vem, vai, babãe. Vem, Jade. Vem, filha. Vai cair com a cara, ó. Vai tropeçar no pé do seu irmão. Vem, Jade. Agora você que sai, Jade, tá aqui no seu dedo. Não. Vem cá, deixa a mamãe ir. Deixa a mamãe ir e se cuidar o cabelo. Cabelo branco da mãe já tá gigantesco. Vem, Jade. Vem, Jade. Mamãe, agora eu tenho a mamãe ir, não. O quê? Minha mamãe ir. Minha mamãe. Minha mamãe ir. Minha mamãe ir. Minha mamãe ir. Minha mamãe ir. Minha mamãe ir, hein? Minha mamãe ir. Minha mamãe ir. Minha mamãe ir. Hmm, é bom. É bom. Tá gostoso? Tá bom? Tá gostoso, Jade? É. Lambendo o bolo. Tá gostoso aí, meu amor? Todas Com o cabelinho lindo E o outro de touca Porque segundo ele, por que você tá usando a touca, Gal? Por que você tá usando a touca? É, aqui é a touca Eu sou meio calvo Ele é meio calvo, precioso Só ele acha isso Deixa eu te falar, viu? Não quer? Não quer Obrigado, gente Antes de desperdício dos doces Boa noite, Gael Boa noite, Clarice Boa noite Boa noite, minha doutia Dormou bem amanhã Boa noite, Jade Um beijo Crianças dormindo Ainda não, né? Ainda estão em fase de pegar o sono E eu sempre faço assim E depois errou Arruma a sala Parece que não tá bagunçada Mas as crianças só guardaram com os brinquedos Aí agora é a hora de varrer o chão Tem coisa no chão pra varrer Eu dei banho nelas E aí O que que acontece? As coisas Cabelo no chão, sabe? Essas coisas Eu vou varrer Só não vou passar pão hoje Deixa eu passar pão amanhã Eu vou passar pão amanhã Obrigado, gente Eu vou passar pão amanhã Eu vou passar pão amanhã E aí Aqui essa roupa tá limpa, né, preciosa? Eu ia tirar a cortina pra poder lavar, só que eu nem vou mais, porque não tem sabão pra lá e deixar que amanhã eu tiro, mas já limpei o chão todo, ó. Aqui eu já tinha limpado ontem, passado um paninho, então eu não vou passar hoje, não. Então, a única coisa que eu vou fazer é tirar a cortina pra poder pôr pra lavar que tá precisando tanto é daqui quanto é do quarto. E uma preciosa falou pra mim que quando ela lava a cortina, ela coloca pra secar no varão. Como eu não tenho um varão, eu tenho um varal, praticamente um varal, né? Mas ele super de boa, sabe? Tipo assim, é uma maracutaia que eu vi na internet, só que aí eu não tive força pra puxar e deixar reto, mas geralmente esse fiozinho fica bem retinho, assim, sabe? Que a gente mediu bem certinho. Aí tem um prego ali, um ali e um ganchinho aqui no meio, que ajuda também a sustentar, senão ele fica assim. Ai, dá super certo, porque aqui é o que eu não coloquei direito da última vez, porque tem que puxar bem até ali, sabe? Aqui, deixa eu tentar mostrar de perto. Ah, acho que não vai dar. Ó, dá assim, ó. Tá vendo que é um ganchinho, ó? Ó, olha aí. É um negocinho assim, ó. E aí, esse cordãozinho, ó. Ele é de... Ele é de um varalzinho, só que ele tem ferro dentro, sabe? É um varalzinho de aço. Ele tem plástico em volta, mas é um assim. Ele é de um varalzinho, só que ele tem um varalzinho, só que ele tem um varalzinho, só que ele tem um varalzinho. Ele é de um varalzinho, só que ele tem um varalzinho, só que ele tem um varalzinho. Ele tem um varalzinho, só que ele tem um varalzinho. Ele tem um varalzinho. Obrigado.